Olá pessoal, vamos para a aula número 14, trabalhando com horas extras no Projet. Vamos identificar como é feito esse cálculo de horas extras, certo? Primeiramente eu vou ir lá para o meu, a minha planilha de recursos e vou criar o Pedreiro José, como já está aqui, eu quero que vocês criem na frente de vocês e coloquem R$10,00 a taxa padrão e R$20,00 a hora extra, tá certo? Beleza, vamos voltar para o gráfico de Gantt. Eu vou criar uma tarefa aqui chamada horas extras, certo? Vou fazer bem simples, vou marcar ela, já vou colocá-la como, opa, aqui não aparece, eu vou colocar como automático, vou falar que tem uma duração de 5 dias, tá certo? Vou tirar essa coluna daqui que não tem necessidade agora. Vou tirar essa coluna aqui que não tem necessidade agora, certo? Vamos alinhar aqui, vamos alinhar aqui, vamos alinhar aqui, beleza. Eu só vou falar que essa tarefa começa na próxima segunda-feira, porque eu quero pegar os 5 dias certinho como está aqui, tá certo? Beleza? Então tá, então nós temos uma hora extra, 5 dias, segunda a sexta, custo zero. Nós temos o nosso pedreiro José, que ganha R$10,00 e R$20,00 a hora extra, tá certo? Vamos voltar para o nosso gráfico de Gantt. E vamos incluir o pedreiro José agora. Tá certo? R$400,00 de custo. Por que ele deu R$400,00 de custo? Vamos lá. Horas extras, o valor da hora dele é R$10,00, trabalha 8 horas por dia. Então se nós pegarmos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 10 vezes 8, 80, o total de custo de horas normais é R$400,00. Tá certo? Como que eu vou inserir hora extra? Vou vir aqui nessa planilha chamada uso da tarefa. Essa planilha uso da tarefa, ela nos mostra detalhadamente como o Project faz a distribuição das horas em cada tarefa. Tá certo? Beleza? Como nós vamos configurar essa ação? Um detalhe importante, pessoal, é vocês darem dois cliques aqui no pedreiro, vocês vão vir para uma informação sobre a atribuição. Tá certo? Aqui o nome do pedreiro, o trabalho, o contorno, eu vou explicar para vocês o que é, data de início e término, tabela de custos. Lembra que lá na nossa administração dos excursos eu mostrei uma tabela que poderia ser cadastrada? Vamos voltar nela para a gente revisar. Voltei na planilha de recursos e vou dar dois cliques no pedreiro José. Lembra que tinha essas planilhas aqui? Como eu falo qual é a planilha que o meu pedreiro vai obedecer de custo? Como eu falo qual é a planilha que ele vai obedecer? É lá na minha planilha uso da tarefa, dou dois cliques no pedreiro e aqui eu escolho qual é a planilha. Está obedecendo a planilha A. Tá certo? Aqui é outro local onde eu posso estar lançando algumas informações, mas eu não recomendo alterar muitas coisas aqui. Tá certo? Anotações, vocês já sabem o que significa anotações e esse menu, o que pode trazer de informação para vocês. Então vamos dar um ok aqui, vamos deixar assim. Então o Prodio distribuiu oito horas por dia, não mexemos com hora extra ainda. Tá certo? Como eu vou trabalhar com hora extra? Primeira coisa, botão direito nessa área aqui, estilos de detalhes, eu vou procurar aqui trabalho de hora extra. Vou passar para cá, vou colocar uma corzinha amarelinha e vou colocar esse tracejadinho. Tá certo? Vou dar um ok. Continua a mesma coisa a nossa planilha, a única coisa que ele fez, ele tracejou algumas linhas de hora extra. Tá ok? Beleza. Agora eu vou inserir hora extra. Eu vou falar aqui, nessa tarefa hora extra, o Pedreiro José trabalhou cinco horas extras a mais nessa tarefa. Não dá para você especificar por dia, não adianta você não conseguir vir aqui e lançar dados, tá vendo? Olha só. Você tem que vir aqui e adicionar a coluna trabalho de hora extra. Aqui. Tá certo? Então olha só, nós estamos trabalhando aqui. Tá ok? Fez a divisão de oito horas e eu vou falar para o Pro, gente, que ele trabalhou cinco horas extras. Meu custo é de quatrocentos a tarefa, certo? Olha como ele distribuiu a carga horária. Tá ok? Ele colocou, se eu somar isso daqui vai dar cinco horas, só que ele jogou essas horas extras, para onde? Para a hora normal de trabalho. Então se dava quatrocentos reais, meu custo. Vamos voltar para o meu gráfico de Gantt. Olha só. Deu só quatrocentos e cinquenta, porque ele colocou. Ele computou nesse exato momento, as cinco horas extras, como as horas normais de trabalho. Tá certo? Vamos ver nossa planilha do Excel. Olha só. Ele não computou cem reais. Que era cinco vezes vinte, pois a minha hora extra é vinte reais. Ele computou a hora dentro disso daqui. Um dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Mais quatrocentos. Te dá o valor de quatrocentos e cinquenta. Tá certo? Vamos voltar para o nosso uso da tarefa. Para vocês verem como o Project distribuiu isso. Mas pessoal, o correto aqui, se era quatrocentos reais, cinco horas, cinco vezes vinte vai dar cem reais, não é? É o nosso cálculo da planilha, olha só. Cinco vezes vinte. Ia ter que ter um acréscimo dos quatrocentos de cem reais e para quinhentos. O que é que você tem que mudar no Project para acertar isso? Tá certo? Aqui pessoal, nós colocamos cinco horas extras, não é? E nós, baixar de cinco dias, baixou para quatro vírgula trinta e oito. Para acertar isso, pessoal, no Project, se trabalhou quarenta e cinco horas ao todo, nós temos que lançar as quarenta e cinco horas aqui, olha. Tá certo? E informar para o Project que dessas quarenta e cinco horas, cinco horas foram extras. Tá ok? Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? E agora vamos voltar para o nosso gráfico de Gantt e ver o custo. Ele acertou o custo. Tá certo? Então, o detalhe que vocês têm que fazer na hora extra, uso da tarefa, colocar a quantidade de horas da tarefa e depois especificar a quantidade de hora extra que foi gasta. Agora sim, o Project está computando que a tarefa deu quarenta e cinco horas, cinco dias, mas dessas quarenta e cinco horas, cinco foram na hora extra. Então, ele alinhou certinho aqui, olha só. Tá certo? Foram nove horas no total, só que dessas nove horas, uma hora foram na hora extra. Existem umas outras visões aqui de trabalhar com hora extra. Vocês podem vir aqui em detalhes. Botão direito aqui, quem quiser, vir em trabalho, olha só. Em trabalho, você vai ter aqui os valores, o trabalho da hora extra. Eu não uso muito esses recursos aqui. Eu prefiro mais olhar diretamente para o gráfico de Gantt. Tá certo? Então, pessoal, está aí como vocês trabalharem com hora extra no Project. Tá certo? Abraços. Até o próximo vídeo.